O que me porvisa de quarenta e nove anos aqui está com, ela ajuda a nós e está até base com a raça e nós a vendia roupa forte, das turgente a contribuir durante bastante anos, quarenta e nove anos, não está hoje, está roupa e a gente quer para nós pôr, está para roupa mais sólida agora que ele vai nos pôr e nós, é time que está mais jovem agora que você vai seguir, que você vai continuar com o trabalho, a gente quer é base, está roupa e bom, para agora que nós pôr, faz algo, roupa mais grande com ele, a gente quer aceita e meta também de rebranding, para nós pôr explica e para nós pôr mostrar à comunidade que com a engelofamia planeta para pê, não é somente roupa e a gente tem nem mente que tem anticonceptivo, tem condom, pero segundo a gente, a gente está transcurrindo, nós temos roupa e serviço e nós está, nós paciência, nós temos que crescer, roupa também e escolha e demanda da comunidade na sua totalidade, a gente tem que crescer e nós somos somente contentos de pôr cúmplico e demanda aqui também. A cifra é verdade, nós serviços aumentados, por exemplo, a gente tem que ter amplo, nós serviços não pagos, é cifra aqui por aumentados, eu vou ter um gol de extra mile para pôr por prova na comunidade, que eu sou capaz de fazer como organização, como eu sou capaz de abandonar e ajudar com a qualidade de vida e a saúde sexual, como eu sou capaz de aportar e ajudar e guiar no transcurso de anos. Então, muitas mulheres têm adultos, educadores, todos os homens estão bem vindo, porque estão chegando em um parque, que a gente não está planejando, se vota em eu, se vota em sobrinha, se vota um educador, se vota um maior. Todas as pessoas têm de ver com a sexualidade, na hora do nascimento, que é algo que nós não podemos ser o ovo pele, e a nossa curva é hora de acomodar todos os grupos metas aqui, com a nossa traje com ele.